Olá, oitavo ano, vamos agora para a nossa correção de redação, então vamos lá. Aqui para vocês, as páginas 50 e 51, onde a gente tem esse texto, título Chapada Diamantina. Vamos lá. Chapada Diamantina está localizada no coração da Bahia. Seus pontos mais altos são o Pico dos Barbados, o Pico do Itobira e o Pico das Almas. É cortada por montanhas, chapadões, rios, cachoeiras, cavernas. Nessa região, nascem 90% das bacias dos rios Paraguaçu, Jacuípe e Rio das Contas, além das nascentes que brotam nos paredões rochosos, formando cachoeiras espalhadas por toda a região. Sua fauna é constituída por espécies originárias de diferentes ambientes. devido a sua variação de relevo e as diversas formas de vegetação. Os primeiros garimpeiros que exploravam as serras encontraram uma grande quantidade de animais silvestres. Vítimas do seu maior predador, o homem, o tamanduá-bandeira, a anta, o peixe-boi, o tatu-canastra, desapareceram. Um dos motivos da criação do Parque Nacional. Mas é possível encontrar espécies como onças-pintadas, sussuaranas, jiboias, sucuris, capivaras, veados, peixes, preais, cutias, coatis, beija-flores, periquitos, papagaios, pequenos lagartos e mocotes, que são pequenos roedores parecidos com preais. A flora da chapada apresenta mistura de várias vegetações, como os cactos da caatinga, bromélias, orquídeas, matas ciliares, além das plantas medicinais e das sempre-vivas. Lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva, localizado na região de Mucuge. Seu clima influencia muito na fauna e flora dessa região, sendo caracterizado como tropical semiárido, com verão chuvoso, provocando aumento do volume dos rios e podendo também ficar alguns meses sem chuva. O povoamento da chapada aconteceu com o início das atividades mineradoras, que começaram com o ciclo do ouro e o ciclo da diamante. Devido a tanta procura e concorrência por pedras preciosas, a incidência delas acabou entrando em declínio. O relevo dessa região apresenta planaltos, montanhas e serras quebradas. Suas rochas, na maioria, são sedimentares, mas há outras com origem vulcânica. Diz-se que o formato que a chapada adquiriu hoje é por causa da distensão tectônica. Entre essas rochas nascem rios como o Paraguaçu e o Rio Preto. Além desses dois rios, há várias nascentes de poços, cachoeiras e corredentes. Uma das atividades importantes na chapada é a preservação da natureza e da sua beleza pelo Projeto Nacional Chapada Diamantina, com a contribuição de empresas ecoturísticas. Há visitação de alguns lugares permitidos por esse projeto. Outros, porém, estão em estúdio. Vamos à interpretação, então. Número 1. Um dos fatores que motivaram a criação de um parque nacional na Chapada Diamantina é mencionado no texto. Identifique-o. É o trecho em que diz o desaparecimento de animais, como o tamanduá-bandeira, a anta, o peixe-boi, o tatu-canastra, em função da caça predatória. Na 2, na oração, lá existe um projeto dedicado a elas, chamado Projeto Sempre Viva. O termo destacado corresponde a um predicado, certo? Nós temos aí o verbo e a informação após o verbo também, predicado. De acordo com o texto, podemos dizer que a Chapada Diamantina é rica em biodiversidade. Por quê? Sim, né? Então ele está fazendo uma pergunta aí, podemos dizer sim, porque tanto sua fauna quanto sua flora são compostas de espécies provenientes de diversos ambientes, resultando numa grande diversidade, tanto de animais silvestres e também dos tipos de vegetação, ok? Por isso essa biodiversidade. A 4, na sua opinião, qual a importância da criação de iniciativas como o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Essa resposta é pessoal, tá? Eu coloquei aqui que essas iniciativas como sugestão, tá, pessoal? Tem total importância, pois funciona como incentivo e também com a incentivização das pessoas e até em relação às empresas também, em relação à preservação ambiental. 5, por que será que as empresas ecoturísticas contribuem com o Projeto Nacional Chapada Diamantina? Sugestão de resposta, porque o parque é turisticamente atrativo e sua preservação traz retornos para as empresas de turismo ecológico do local. Então, claro que elas têm um interesse nisso também, né? Não estão querendo ser boazinhas apenas, certo? Então, muito bem, pessoal. Foi nessa correção de redação desta semana. Sigam se cuidando. Um grande beijo a todos vocês.